É, gente Faz Faz anos que eu não vejo A Bahia Desse jeito, moço Ó Com Com a nebrina Chega, tampou tudo aqui, moço Olha Como é que tá de nebrina Rapaz Ó, cadê as montanhas Só na nebrina, moço E o solzinho saindo Olha Muitos anos, cara Choveu demais Esses últimos dias Faz, eu acho que uns seis anos Mais ou menos que eu tô morando já aqui E eu não vejo Nebrina Que nem São Paulo Que tinha, sempre tinha, né Coisa de louco E eu fui lá no riacho Pra ver se tinha abaixado, ó Vou mostrar as imagens dele aí cheio E agora, como não choveu E agora, como não choveu Deus de ontem Eu fui lá e gravei Com a camerinha Atravesei o rio lá Segurando Ela morre de medo Derrubar ela na água Vamos ver como é que ficou Olha aí, ó O riacho baixou bem E vamos passar E aí E aí E aí E aí Ah 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 Pois é... É isso ai... Agora é uma motoca... E... Se inscreva no canal. Missão completa. Passemos no riacho. Agora, né? A noite inteira sem chover, ele baixa rápido. É isso aí, meu menino.